E aí galera, beleza? São... Peração agora, nem sei. São 8h17 agora. Não dá pra ver bosta nenhuma. E eu vou na casa do Silvinho Batucada, quem me convidou pra comer cachorro-quente, né? Então a gente vai lá fazer uma visita pra ele. Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Ative o sininho das notificações pra você ser notificado quando eu subir mais vídeos, beleza? E deixe seu like já, porque o vídeo tá da hora. Então, bora pro vídeo. Mano... Tá muito frio hoje, mano. Tá tipo uns... Acho que uns 12 graus, 10 graus, mano. Tipo... Ontem tava calor, hoje já tá uma bosta, velho. Começou o inverno mesmo, mano. Olha que eu tô com mó blusona aqui. Minha mão tá congelando, tá ligado? Tá foda. Eu odeio o inverno daqui, mano. Pior coisa que tem. Música Música O cara acabou de xingar o outro ali só porque ele parou em cima da faixa, mano. Tipo... Você vê, não é só no Brasil que acontece essas coisas aqui, né? Mas o pessoal aqui é muito braço, mano. Aqui é foda. Música Música Olha quem tá aqui! Que vergonha, hein? Tá animada já. Vamos lá. Você pode colocar no seu GPS que a minha internet tá meio ruim. Você é um gê, ué? Eu sou. Tá vendo como ele me trata? É o quê? Tá vendo como ele me trata? Ele fala que eu gosto comigo. Muito bem. A gente se xinga, mas a gente se ama. Não, a gente se xinga, hein? Eles acabam de se xingar, mas eu tomo no cu. Eles acabam de se xingar, mas eu tomo no cu. Ok. Música A sua hoje, Nork, a noite. Uh! Nork é perigoso. Nork é perigoso. Nork é perigoso. Nork é perigoso. Vamos lá. Nork é perigoso. Algo é perigoso. Vamos lá. Tcharas! Tcharas! Música Ele é o melhor barbecue de Newark Marimbas? Não, estou falando de do lado, pulasque Ah, tá, pô Marimbas nunca foi Agora esse aí da pulasque é uma delícia É o que eu mais gostei até hoje Que gostoso Pelo menos o frango não é apimentado Não é muito frango do Brasil Muito gostoso Se vocês vierem pra cá e experimentem o barbecue da pulasque É da hora Música 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 Você vai ligar pra ele? Música 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 Música